Música Olá rapaziada, esse escapamento foi comprado pelo Iago, que é da cidade de Kakual, em Rondônia É o mesmo comprador do vídeo anterior que levou o automodelo Baja, escala 1x5 Com motor 26 cilindradas, gasolina Então, esse escapamento é o Dominator Pipa Cromado Esportivo para RC Baja 5B É compatível com o Rovan, HPI, Keymotor ou similares Desde que sejam todos compatíveis com o Rovan e HPI Sendo compatível com esses dois, aí você pode usar em outros modelos de Baja 5B Ele vai com acessórios, aqui você vê que tem duas juntas Vai uma por fora e uma por dentro, certo? Vai o calço metálico, vão três parafusos, uma porca, duas arruelas Tá ok? Item 85037, aqui você está vendo o escapamento cromado, deixa eu virar ele aqui Então está lá Exatamente conforme combinado, exatamente conforme anunciado Produto novo, original, metálico, cromado, brilhante, esportivo Que você vai montar no Baja Você vai ter que tirar o muffler, o silencioso, que é o abafador de escapamento Com a ponteirinha de escapamento, original E vai colocar, vai montar esse aí Esse vai para o Iago, em Kakual, Rondônia Pedir que você comerciar um grande abraço Tchau 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 Tchau